É absolutamente desarrasoado exigir vacina para a criança frequentar a escola, senão é uma posição minha, é uma posição da Unicef, da própria Organização Mundial de Saúde, nós já editamos uma portaria conjunta, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, as mães não devem aceitar essa exigência, que é essa exigência absolutamente descabida, sobretudo quando o Programa Nacional de Imunização e o Ministério da Saúde, no momento, não recomenda vacina em crianças que não tenham, em adolescentes que não tenham comorbidades. O Ministério da Saúde, o que tem dito? Em obediência à lei, adolescentes com comorbidades e privados de liberdade, os sem comorbidades, não. As mães não deixem seus filhos sem comorbidades se vacinar, porque ainda é necessário mais evidências para consolidar essa indicação. O Ministério da Saúde